Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2 e estou trazendo aqui mais uma novidade para vocês que é o treinamento sobre gestão do negócio com a ferramenta Bike Connecta. Assim como nós ensinamos nossos alunos a trabalhar com as ferramentas da Park2, uma das ferramentas de gestão que nós vamos mostrar para vocês no treinamento é o Bike Connecta. Vamos lá? Bom, primeiramente, para acessar o sistema tem que se fazer um cadastro bem simples. Clica-se nessa parte Cadastre-se. Em seguida, você vai preencher esse formulário, aceitar os termos e condições. É importante que vocês leiam os termos e condições porque ele fala bastante sobre a questão de privacidade da informação e outros tópicos que são importantes. Em seguida, clicar em Registrar. Como eu já tenho cadastro, eu vou clicar nessa opção aqui Você já tem cadastro? Clique aqui para entrar. Ou, quando vocês acessarem pela primeira vez o sistema, pode-se acessar através de acesso à sua conta. Em seguida, colocaremos o nome do sistema e acessar. Caso vocês queiram, deixem essa opção de lembrar marcada porque sempre que vocês acessarem o sistema, ele vai já automaticamente colocar para vocês como são. Bom, dentro do sistema, nós temos algumas opções aqui que são básicas no sistema de gerenciamento, no ERP, que é emitir ordem de serviço, gerenciar produtos, gerenciar clientes e emitir relatórios. Vamos começar em Meus Dados. Aqui, na opção de Meus Dados, eu posso cadastrar vários usuários para o sistema. Então, se você tem um vendedor, um mecânico, um sócio, qualquer coisa do tipo, qualquer pessoa que você queira cadastrar, simplesmente clique em Cadastrar Usuário, Novo, coloco o nome da pessoa, Novo Usuário, esse é o nome do meu usuário, o cargo dele é Gerente, indico o e-mail, coloque uma senha de fácil acesso para que a pessoa lembre, escolher um arquivo, caso você queira relacionar uma foto ao usuário, e salvar e fechar. E aí, em seguida, vocês vão ver que o usuário que eu acabei de criar já vai estar relacionado aqui na lista, é simplesmente quando ele for fazer o acesso, fazer com o usuário e a senha dele. Próxima opção é Gerenciar Clientes. Na opção Gerenciar Clientes, nós temos o cadastro de vários clientes, muito simples para se cadastrar um cliente também, clica em Novo, o código do cliente, eu recomendo que vocês coloquem o CPF dele, 000, 000, 000, só a título de exemplo. O nome do cliente, Paulo Roberto. O CPF, eu vou novamente colocar aqui embaixo, a título de emissão de nota fiscal, o e-mail do cliente, vendas, ponto. É importante que essa opção, recebe e-mail, fique marcado em sim, para que o cliente receba todos os e-mails de gerenciamento de manutenção da bicicleta, bem como os avisos comerciais que você possa vir a reconfigurar no sistema, a fim de se comunicar da melhor forma possível com o seu cliente. Coloca o celular do cliente, telefone fixo, beleza, endereço, cedir, é importante que o cliente tenha endereço, pois sem endereço não se emite a nota fiscal, 294, que é o endereço aqui do bike conecta, sala 4, endereço principal sim, bicicletas, aqui nós vamos fazer a indicação da bicicleta que esse cliente tem, então eu vou colocar aqui marca Fox, modelo Raven, posso selecionar uma foto da bicicleta ou múltiplas fotos, fica ao critério de vocês, a data da compra eu posso colocar que foi hoje, caso vocês não tenham vendido a bicicleta hoje, coloque a data da compra como início de acompanhamento, essas duas datas aqui elas ficarem iguais, é importante, caso vocês não queiram, é só simplesmente colocar a data que o cliente comprou a bicicleta, foi dia 14 do 5 por exemplo, no dia 2 do 7 eu iniciei o acompanhamento da manutenção, tipo de calculadora eu coloco o mountain bike, e aí em seguida eu envio para ele a solicitação de acesso ao estrago, solicitação de acesso ao estrago, esse cliente vai receber uma notificação por e-mail, onde essa notificação vai solicitar para ele acesso às informações do estrago, uma vez que ele liberar o acesso, o Bike Conecta começa a fazer o gerenciamento de quilometragem e horas de uso da bicicleta, chama bem simples, caso o cliente não utilize o estrago como fonte principal de armazenamento de treino dele, a gente pode fazer essa conta por dia, quantos quilometros o cliente pedala por dia, é uma conversa bem simples aí com o cliente, quantas vezes você pedala por dia, quantos quilometros ou quantas horas, pode colocar, vamos colocar que a escala pedala 20 quilometros por dia, pedala aí 2 horas por dia e aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 horas por dia, tá? Dessa forma o gerenciamento vai ser feito de forma natural e crescente, ou seja, a cada dia vai ser adicionado 20 quilometros ao portfólio da bicicleta desse cliente, então no final de uma semana, supostamente, ele vai ter pedalado 100 quilometros e as manutenções vão ser notificadas para o cliente através do e-mail falando para ele que ele tem a manutenção de 100 quilometros a ser feita e essas manutenções vão se acumulando de acordo com o período passado a partir da data de início da manutenção. Em seguida é só vir aqui em salvar e fechar, mas no nosso caso o CPF é inválido, porque eu coloquei o CPF a título só de demonstração, ele não vai salvar e fechar, a não ser que eu coloque o CPF válido neste campo que está em azul agora, tá bom? Uma vez que você salvar e fechar, o sistema vai trazer o cliente aqui para essa página e aí você vai ter acesso ao cliente. E aí